Opa minha gente, eu vim aqui no Conjunto Ceará para conhecer a história de um garoto surpreendente. Ele está esquecendo tesouros pelo bairro e por certas comunidades. Agora eu fico me perguntando, será que esses tesouros são joias? É dinheiro? Eu vou descobrir essa história agora. Com licença, eu quero saber se você conhece o menino que está esquecendo tesouros aqui pelo bairro. Rapaz, no momento eu não posso lhe ajudar não. Conheço. Sério, achei a pessoa minha gente, e por onde é que ele mora? Pode ir por aqui que você vai encontrar. Mulher, tem certeza né? Ah, absoluta, não estou te dizendo, vai por aqui que vai dar certo. Se ela está dizendo né minha gente, vamos lá. E aí está ele, mal chegamos e já encontramos Lucas assim, deitadão na cama e fazendo o que mais gosta, lendo livros. A estante da sala recheada de livros não nega a intimidade de Lucas com as letras. Ele é estudante, tem 23 anos e mora apenas com a mãe, a dona Gorete. Ela não faz questão de esconder o orgulho que tem do filhão quando o assunto é o amor pela leitura. Desde menino que eu leio, tinha essas coisas dele. Gostava de ler, fazia jornal. Tinto orgulho, lá fui várias apresentações dele, projetos. O meu interesse pela leitura, ele surgiu desde criança né? Porque a minha avó, ela é professora, é do interior, do sertão do Ceará. Então sempre quando era o meu aniversário, ao invés de ganhar cueca, ganhar roupa, eu sempre ganhava livros. Tanta dedicação aos livros fez com que Lucas fizesse parte de um projeto internacional de incentivo à leitura. Para estimular esse hábito em outras pessoas, ele esquece propositalmente em espaços públicos, livros que são verdadeiros tesouros. O Esqueci um Livro, na verdade, ele se chama mundialmente, ele é conhecido por book cruising, que significa encruzilhada de livro. A gente pega um livro, a gente esquece e as pessoas que forem encontrar o livro, elas vão ler e vai ter lá um recadinho e ela vai ler e depois ela vai esquecer. 2014 para cá, mais de 150, 200 livros que eu sempre esqueço, em ônibus, em praças, em eventos. Momento decisivo da nossa história de hoje. Agora nós vamos distribuir os livros aí na Praça Luiz da Távora, aqui no seu bairro, né? Exatamente, nós vamos estar prestigiando três pessoas com três livros. Chegamos ao local, aqui a praça fica ao ladinho da casa do Lucas e me conta uma coisa, eu quero saber que tipo de lugar você costuma esquecer o livro? Bem, Uriah, eu costumo colocar em locais bem estratégicos e também visíveis, que a pessoa possa chegar no local e ela já possa ver de cara o livro. No horário da gravação desta matéria, a praça estava vazia. Nossa equipe ficou escondida e se posicionou num lugar estratégico. Esperamos cerca de 30 minutos até a primeira pessoa encontrar o livro esquecido. Ó gente, já temos a primeira pessoa, será que ela vai conseguir achar o livro? Opa, não, tivemos sorte, tivemos sorte. Vou lá, vou lá abordar. Com licença, como é o nome da senhora? Franci. Senhora Franci, a senhora sabe que a senhora achou um verdadeiro tesouro agora? Pois então. O que é que tem escrito aqui? Um verdadeiro tesouro realmente. Oi, tudo bem? Você teve a sorte de encontrar esse livro. Peço que leia e quando terminar, peço que esqueça em algum local público. Assim, nós estaremos incentivando a leitura. Não é massa? Posta uma foto no Instagram e me marca, Lucas Almeida. É aquele rapazinho aqui. Vem cá, Lucas. Esse rapazinho aqui, ele esquece verdadeiros tesouros pela cidade. Parabéns, viu? Parabéns você, que ideia, gente. Vai ler o livro? Vou ler o livro, com certeza. E o que é que a senhora acha da importância desse projeto de esquecer um livro pela cidade? Eu acho um projeto belíssimo. O segundo livro foi encontrado. Essa senhora aí ficou super feliz pelo visto, hein? Saiu abraçadinha com o presente. Lá vem outra pessoa, gente. Uma mamãe que a gente tá vendo como é Belinda. Será que ela vai achar? Tá passando perto, tá passando perto. E aí, achou? Tá faltando isso, né? Um incentivo à leitura pros jovens, pras crianças, né? E que, com certeza, eu vou levar isso pra minha casa e pros meus filhos. Esquecer nem sempre é uma ação vista com bons olhos, mas Lucas conseguiu transformar essa atitude em algo positivo e inspirador. Que coisa pra mim, né? Não? Não? É, não. Obrigado.